Olá Umbanda, olá meus irmãos, olá minhas irmãs, todo mundo bem? Eu espero como sempre que sim, eu sou Renato Chalian e sejam bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda Onde a gente pega um assunto, um tema, uma ideia, um pensamento e a gente discorre livremente sobre ele Aqui, gerado por mim ou por vocês, tanto faz, tá? É importante a gente falar de Umbanda porque isso é gostoso, né? Meu irmão Paulo Ludogero, faça quando quiser, como quiser, meu irmão A ideia do carro não é patenteada não, cara, vale pra mim, vale pra você, pra todo mundo, vamos todo mundo gravar no carro, meu irmão É tão mais, às vezes, produtivo, a gente tá aqui no carro e pensando e, meu Deus do céu, viajando em tantas coisas que vem à mente E nada melhor do que ter um caminho pra onde externar tudo isso Isso é muito gostoso, tá? Inclusive você, meu irmão de fé que tá aí, se tiver no trânsito também, algum pensamento ocorrer ou não sei o que, quer que a gente debate Eu tô pensando em, de repente, arrumar um número de WhatsApp pra colocar pra vocês poderem mandar os áudios de vocês Tá lá, tá no trânsito, pensou alguma coisa, puf, manda um áudio e a gente tenta, dentro da nossa limitada capacidade, explanar sobre o assunto Tá certo? Mas, enfim, e do que que eu vou falar hoje? E essa gravação não tava programada, eu nem tava imaginando falar sobre isso Mas, baseado no que a gente vai olhando, deu ideia de falar sobre isso Eu quero falar sobre as verdades do umbandista A verdade umbandista Qual que é a verdade umbandista? Quem que é o dono da verdade dentro da umbanda? Por que que eu tô falando isso? E vamos começar do começo Vamos lembrar da Igreja Católica Tá, tem lá Seus dois mil anos Tem uma vertente que acha que Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica Apostólica Romana Outros discutem esse fato Uns enxergam a figura do Papa como a figura máxima dentro da Igreja Católica Outros não Existem outros Papas das Igrejas Ortodoxas Que embora sigam o mesmo livro base, a mesma Bíblia Tem interpretações completamente distintas sobre ela Assim como as denominações, os marianos, os franciscanos E assim por diante E todos baseados num mesmo livro base, que é a Bíblia Ou seja, eu leio, eu entendo uma coisa, você lê, você entende outra Quem tá certo? Quem tá errado? Será que vale a pena eu ficar preocupado, pensando nisso? Ou vale a pena eu, quando eu me coloco como um religioso Me ocupar em fazer o bem pras outras pessoas? Me entregar e me dedicar a isso? Por que que só em muitas religiões Por que que existem as guerras religiosas? Porque cada um quer impor a sua realidade, a sua verdade pro outro Imagina meus irmãos, quando os negros escravos chegavam aqui no Brasil Eles eram obrigados a esquecer a crença milenar que eles tinham nos orixás Eram obrigados a se converter ao catolicismo Pois era a religião oficial do Brasil naquela época E hoje, embora o país seja laico, enfim Ele tinha que mudar de nome Ele tinha que ter um nome cristão, digamos assim Será que tá certo falar dessa forma? Você imagina a dificuldade, imagina a dor pra esse irmão Pra esse negro vindo da África que tinha que largar a família Esquecer que tinha família Esquecer que tinha uma crença em um orixá Passar a ter um nome Daqui Perder completamente a sua identidade É difícil, não? E ainda assim Eles nos deram uma aula De humildade ao aceitar tudo isso E de inteligência também Quando pegaram as imagens E sincretizaram com seus orixás Os nossos amados orixás Legal, agora vamos trazer isso aqui pra Umbanda A Umbanda Ela Ela é linda A Umbanda ela é mágica A Umbanda ela é visceral A Umbanda se você não tomar cuidado Você se apaixona perdidamente por ela E nesse caso eu não tive a menor vontade de tomar cuidado nenhum Eu sou um apaixonado loucamente pela Umbanda E vou ser sempre Por que que eu posso dizer que eu vou ser sempre? Porque eu não espero nada da religião Eu não vou na Umbanda esperando alguma coisa Ah não, já que eu estou aqui Então tem que me acontecer tal coisa Não, não, não Eu não vou na Umbanda porque eu preciso ir na Umbanda Eu vou na Umbanda porque eu quero ir na Umbanda Percebe a diferença, irmão? Percebe a diferença, irmã? O quão forte é isso O quão pesado é isso Se eu quiser simplesmente não ir eu não vou E sabe o que é pior? Que se eu decidir não ir Sabe o que a Umbanda vai me falar? Meu irmão, seja feliz Seja muito feliz Você não precisa de uma religião Pra ter religiosidade Você não precisa de religião Pra ter Deus dentro de você Aliás, se você precisa de religião Pra ser uma pessoa boa Você não é um religioso Você é um animal adestrado Porque você está me falando que sem religião Você não consegue ser uma pessoa boa Entendem? O peso disso tudo que eu estou falando pra vocês Cabe uma reflexão muito forte Nossa nesse sentido E falando da Umbanda em si Eu cresci num terreiro Umbandista A qualquer dia, se for de interesse de vocês Eu conto um pouco da minha história na Umbanda Eu cresci num terreiro Umbandista Que tinha práticas que ocorriam de certas formas Que tinham fundamentos Que tinham modos de trabalho Que tinham aquelas linhas que vinham E aquela era a minha verdade Aquela é a minha verdade até hoje Ok? E pra mim naquela época Tudo que acontecia fora do meu terreiro Fora do terreiro que eu frequentava Não era Umbanda Aquilo lá não Ali não é Umbanda não Aquilo lá é uma bagunça completa Então você percebe Que assim, pra mim Só o que acontecia na minha casa estava certo Na casa dos outros estava completamente errado Ou seja O que adiantou eu frequentar a Umbanda há tantos anos Se eu não conseguir absorver um ensinamento dela Que é o de não julgar o próximo Que é o de não achar que o próximo está errado E eu estou correto Onde que está a humildade nisso, meus irmãos? Onde que está o ensinamento A sabedoria disso? Assim como eu Que nasci no terreiro umbandista Quantos casos Quantos irmãos Você que está me assistindo Você também não nasceu em berço umbandista Não teve a tua vida inteira Arraigada com práticas Com formas Com fundamentos Com liturgias E pode ser que a forma como você pratica a Umbanda Não bate em nada Com a forma com a qual eu entendo a Umbanda Quem está certo E quem está errado Eu estou certo E você também está certo, meu irmão Nós dois estamos corretos Sabe por quê? Porque a Umbanda Ela permite isso A Umbanda entende que o inverso de uma verdade É outra verdade Tão importante quanto Olha só, meu irmão Não existe E ninguém quer impor Um livro de regras na Umbanda Nós temos sim A Carta Magna da Umbanda Que dá um norte De quem são os umbandistas A Carta Magna Que agora Dia 15 de novembro Ela completa um ano Que foi instituída Um trabalho maravilhoso Encabeçado por pai Ronaldo Linares Eu tive a honra De estar junto De decanos da Umbanda Nesse momento Para trabalhar Pela Carta Magna Foi uma honra Para mim estar junto De pessoas Que eu considero demais E que eu me espelho Pai Ronaldo Linares Mãe Maria Aparecida na Leste Minha mãe Cida Eu tenho honra De dizer que Estou sempre com vocês Enfim Dentro da Umbanda Não cabe Não cabe Você querer impor A um irmão De uma outra tenda De uma outra casa Que vive uma outra Realidade humanista Que a sua regra Está correta ou não Você quer ver Quem deu o maior exemplo disso? Paisélio Fernandino de Moraes O fundador Ou criador da Umbanda Junto ao Caboclo Das Sete Encruzilhadas Após dez anos Que a tenda Nossa Senhora da Piedade Estava montada E funcionando Veio a segunda fase Da missão de Paisélio Que seria abrir Outras sete tendas De Umbanda E assim foi feito Então foi criada A tenda São Lázaro A tenda Nossa Senhora A tenda Santa Bárbara A tenda São Jorge A tenda São Jerônimo Todas seguiam Basicamente a mesma liturgia A mesma forma De prática de Umbanda Que Paisélio fazia Que era numa mesa Que era bem diferente Da Umbanda Que nós conhecemos Tradicionalmente Porém Uma destas casas A tenda Espírita São Jorge Foi a primeira tenda De Paisélio Que colocou O uso das atabaques Até então Não tinha Vou além Foi a primeira casa A trabalhar com o Exus Em giras abertas Até então Não tinha E tudo Sob a supervisão De Paisélio De Moraes Sob a supervisão Do Caboclo Das sete encruzilhadas Vocês acham Que ele falou Que não podia Que estava errado Que não era para ter Nunca Nunca Ele deixou A coisa acontecer Por quê? Porque a Umbanda É isso É a manifestação Do espírito Para a caridade O fundamento Da Umbanda É esse E a nenhum Renegaremos Eu negar Que uma linha Se manifeste Na Umbanda Eu negar Que o meu irmão Pratique a Umbanda Como ele entende Assim Estou falando sempre Dentro de um bom senso Também não vamos viajar Não vamos achar Que a Umbanda Vai jogar bola No terreiro Não é assim que funciona Dentro de um bom senso E responsabilidade Tendo tudo isso É a base da Umbanda O respeito A permissão Para que as entidades Se manifestem E trabalhem Negar Uma forma De liturgia Umbandista Ou Querer impor Somente a sua Forma litúrgica Vai contra Aquilo que Paisélio Colocou lá atrás Vou mais além Para vocês Em 1920 Ingressou na corrente De Paisélio Um médium Chamado Benjamin Figueiredo Que trabalhava Com o Caboclo Mirim Que de 1920 A 1924 Aprendeu a Umbanda Com o Paisélio Para na sequência Abrir a sua tenda A tenda Espírita Mirim Com uma forma Litúrgica De prática Umbandista Completamente Diferente Da de Paisélio Sem utilização De guias Sem o altar Com as imagens Somente a do Médium Supremo Que é Jesus Cristo Com outras Sete linhas De Umbanda E hoje A Umbanda De Caboclo Mirim Que ele denominou De escola da vida É muito rica Em informações Assim como A de Paisélio Só que hoje No Rio de Janeiro Por exemplo Que essas duas tendas Foram inauguradas No Rio de Janeiro A tenda Espírita Mirim Ela é de uma proporção Muito maior Que a nossa Hora da Piedade Tem as suas filiais Tem filial na Inglaterra Da tenda Espírita Mirim Que é a Umbanda Em Londres Mas irmão Se estiver assistindo Acho é pra você Parabéns pelo trabalho Ainda aí De conhecer tua casa Estão pensando Tudo isso Meus irmãos E Paisélio Viu isso acontecendo E não se opôs Vou mais além Surgiu Tata Tancredo A Umbanda O Molocó Uma mistura De Umbanda E Canoblé Paisélio Não se opôs Agora Se Paisélio De Moraes Médium Do Caboclo De Cruzilhadas Médium De Pai Antônio Médium Do Orixá Malé Não se opôs Às mudanças Que vinham Na Umbanda Quem somos nós Quem sou eu Quem é você Pra achar que você Pode instituir O que o teu irmão De uma outra casa Deve ou não fazer Deve ou não pensar Percebe meus irmãos Isso que eu não vou nem citar As sete linhas Porque as sete linhas De Umbanda Quais são as sete linhas De Umbanda Você sabe Meu irmão Como é que é Na tua casa Tenho certeza Que não vai bater Com a casa Do teu irmão A base São muitas divergências São muitas divergências Mas se tiver Uma convergência Que for a de buscar Deus Essa religião Tá correta Essa casa De Umbanda Tá correta Tá ok meus irmãos Sejamos menos Julgadores Jesus Cristo falou Não julgueis Para não ser julgado E com a mesma vontade Que você julga Você vai ser julgado Vamos manter O pé na humildade Vamos se entregar Com amor Com fé Naquilo que a gente pratica E vamos entender E vamos amar O próximo Como a gente Deveria pelo menos Amar A nós mesmos Tá ok? Meus irmãos Os recados de sempre Estão lá na descrição Do vídeo Facebook Instagram E-mail Terreiro que eu frequento Tá lá Fiquem à vontade Para mim é uma delícia Estar aqui sempre com vocês Obrigado Por todo Todo o feedback Que eu venho recebendo Para mim é muito importante isso Tá ok? Meus irmãos Fiquem bem Fiquem com Deus Meu saravá Meu axé Meu muito 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 obrigado E um grande Um grande abraço A todos